Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios. Abre meus lábios. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, tem jura falso para o tanto de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do teu dia estará a moção a face. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos de mais alto a antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. Dizem-nos quem é este rei da glória, é o Senhor o valoroso e potente, o Senhor o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos de mais alto a antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. Dizemos quem é este Rei da Glória O Rei da Glória é o Senhor Onipotente O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Adoremos o Senhor Porque Ele é nosso Deus